Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim responder pra vocês a tag Ditados Populares. Se você ainda não está inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva então pra continuar acompanhando as novidades aqui do VEDA. Essa tag foi criada pela Ju Oliveira do Portal Arte de Escrever, que no momento está inativo, só que a Ju me enviou por e-mail as perguntas que ela criou e sugeriu então que eu respondesse pra vocês. A tag consiste em a gente aliar diferentes ditados populares a livros ou autores, então o primeiro ditado é Em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Um livro que impera, que dispensa comentários. E a minha escolha foi Harry Potter da J.K. Rowling, porque né gente, dispensa comentários. O próximo ditado é Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Um autor que você só gostou de um livro dele e os demais ou você não gostou ou não te convenceram. No caso eu escolhi o John Green, porque o único livro que eu realmente gostei dele, dos que eu li, eu ainda não li todos, foi o A Culpa é das Estrelas. O Quem é Você é Alasca eu não gostei e o Teorema Catherine eu gostei, mas não gostei. Foi ok só. Então ainda preciso ler Cidades de Papel, não li o Will e Will e enfim, não li tudo do John Green. Mas daqueles que eu li, o único que eu realmente gostei foi A Culpa é das Estrelas. O próximo ditado é Quem Tem Boca Vai a Roma. Um livro que você não dava nada por ele, mas de tantos outros falarem, acabou ganhando prestígio no seu coração. A minha escolha foi os livros da Richelle Mead, da Sera Academia de Vampiros. Eu nunca fui muito fã de séries sobrenaturais, de livros sobrenaturais. E eu via todo mundo falando da Richelle Mead, falando dessa série e eu não tinha a menor vontade de ler. Até que eu acabei ganhando numa promoção os três primeiros livros e resolvi dar uma chance. Resultado, me apaixonei pela série. Não li tudo ainda, mas eu só li os quatro primeiros e até agora adoro todos os livros. Próximo ditado é As Aparências Enganam. Um livro que você comprou pela capa, mas o conteúdo acabou não valendo a pena. E a minha escolha foi A Vidente, da Hannah Howell. Na verdade, essa série inteira, os quatro livros têm capas maravilhosas. Eu me encanto com essas pitinhas aqui do lado pra fechar o livro. E eu comprei pela capa porque eu acho muito bonita e também por ser uma série de época que me interessou. Só que eu comecei a ler, a leitura não fluiu. Eu li até, só até a página 50, fiquei mais de uma semana pra ler isso. E acabei desistindo da leitura porque acabou não funcionando. Próximo ditado. Rei morto, reiposto. Um livro que você não pretende reler de jeito nenhum e por quê? A minha escolha foi Cheia de Charme, da Mary Ann Kiss, porque assim, eu adorei o livro. Mas gente, ele tem quase 800 páginas. Eu não releio isso aqui, nem quem me pague. Tem muito livro ainda não lido na minha estante que eu quero ler. Eu não posso gastar 800 páginas com o livro que eu já li, né? Próximo ditado. Se conselho fosse bom, as pessoas venderiam. Um livro que você leu por indicação de amigos, mas não gostou nem um pouco. E a minha escolha foi Amante Sombrio, da J.R. Ward, que é o primeiro livro da série Irmandade da Daga Negra. Todo mundo falava maravilhas dessa série. E aí eu resolvi ler. Detestei o primeiro livro. Tá, não vou dizer detestei, mas eu não gostei nem um pouco do primeiro. Ainda acabei insistindo na série, eu li até o sexto. Os outros eu gostei mais do que do primeiro. Chegou um ao outro que eu até gostei um pouco mais. Mas ainda assim, foram leituras bem arrastadas pra mim. A série não me envolveu, enfim, não funcionou pra mim. Próximo ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. Um livro que encheu seu coração de alegria e satisfação. A minha escolha foi A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Sou fã da Sophie Kinsella. E ler esse livro foi uma delícia. Foi o primeiro Young Adult dela. E eu achei ainda incrível, porque ela conseguiu pegar uma temática bem delicada. Ela fala, então, sobre depressão, sobre crise de ansiedade. E ela fez um livro incrível. Ela nem desmereceu essas doenças. Como também não fez um livro triste, pesado. Enfim, a mescla dela aqui foi sensacional. E eu tiro o chapéu sempre pra essa diva. O próximo ditado. Quem cria cobra acaba picado por ela. Um livro que teve uma reviravolta inesperada e que se tornou surpreendente. E a minha escolha foi Mentirosos, da E. Lockhart. Eu nunca imaginei o final que tava aqui. Eu não consegui desvendar o final. E aí, quando tudo foi revelado, eu me vi revendo o livro inteiro. E, enfim, foi um dos livros mais surpreendentes que eu já li. Amo esse livro. Sou apaixonada por ele. Indico muito pra vocês. Penúltimo ditado. Em boca fechada não entra mosca. Um livro que você não recomenda. E por quê? Eu acho difícil isso de não recomendar livros. Porque cada leitor vai fazer uma leitura diferente de um mesmo livro. Cada experiência vai ser diferente pra cada pessoa. Então, às vezes, um livro que não funcionou pra mim pode funcionar pra vocês. Mas aqui, a minha escolha vai ser Quando em Roma, da Gemma Tauley. Que foi o primeiro livro... Aliás, foi o segundo livro da autora que eu li. Foi o primeiro que ela publicou. Eu não gostei nem um pouco dela. Então, se for pra indicar os livros da Gemma Tauley. Que eu indico, aliás, muito pra vocês. Esse aqui é um que eu nunca recomendo. Porque eu não gostei dele. Mas, se você tem interesse, faça a leitura e me conta depois o que você achou. E o último ditado. Quem ama a rosa suporta os espinhos. Um livro que teve leitura difícil, de escrita rebuscada. Enfim, mas que acabou valendo a pena. E a minha escolha foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Foi um dos vencedores do Pulitzer. Não que o livro tenha uma escrita rebuscada. Mas ele acaba sendo um pouco confuso na maneira de como ele é estruturado. Cada um dos capítulos vai trazer a perspectiva e a história de uma personagem diferente. Esses capítulos não estão em ordem cronológica. Só que, de alguma forma, todas essas histórias se entrelaçam. Então, você tem que persistir na leitura para você conseguir entender a maneira de como tudo está entrelaçado. E você vai ver que o personagem principal aqui do livro, na realidade, é o próprio tempo. Então, assim, o livro é incrível. Mas não é uma leitura assim que você senta e você faz tranquilamente. Você tem que ter certo esforço e persistir ali. Mas vale a pena. Para responder essa tag, eu indico a Thayda do Espindo Histórias, a Bia do Atitude Literária, a Bárbara dos Segredos Entre Amigas e a Ju do Ju Oliveira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o curtir de vocês aqui para ajudar na divulgação. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Seja muito bem-vindo e aproveite para acompanhar as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.